Pessoal, boa tarde. É o Pastor Gilberto fazendo aí mais um vídeo pra vocês, né? E quero dizer que esse vídeo de agora, eu vou estar apresentando pra vocês aí nossos túneis, né? Nossas linhas GG1, GG2 lá no Garim. E também mostrando a nova máquina que eu adquiri da marca Graves, americana. Máquina que foi líder nos Estados Unidos durante alguns anos. É uma máquina eletrônica, digital, para quem for fazer o curso de lapidação com catraca, né? Aqui na cidade de São José da Safira com o Pastor Gilberto. Nós vamos ter o curso no dia 8, 9, 10 de dezembro. Também vamos ter o curso de compra e venda de pedras no dia 24 e 25 de dezembro. Você que está me ouvindo agora, que queira aprender a trabalhar com as pedras preciosas, Vem fazer o curso com a gente. Aproveita também, recebe as bênçãos de Deus aí. Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, compartilha, para que o canal continue em evidência. Quero agradecer a todos que estão inscritos aí, participando conosco. E que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Pra vocês de casa aí, isso aqui é a GG2. GG1, melhor dizendo. Olha aí, como que a linha está bonita aqui, passando aqui do lado, aqui para trás também. Bolitona. E é isso aí, a expectativa nossa é que vai dar uma produção aqui muito rápido. Os meninos estavam aí, cortando de rompedor e houve essa queda na luz. Mas olha só, olha aí, um burrãozão aí, aqui na GG1. Eu quero pedir vocês de casa para deixar o like, compartilhar. Olha aí, pessoal, como que está bonito, ó. Aqui está o sabonete rosa, albita, lítico verde, malacacheta, óxido de ferro. Esse sabonete rosa é o Spodumenio, para quem não sabe. E a linha é muito boa, queremos começar a abrir pequenos vacos aqui, né. E se Deus quiser, breve, nós vamos ter uma produção aqui. Um elemento importante que eu estou dando falta aqui é a morganita. Eu não vi aqui até agora, mas na hora que ela aparecer, com certeza vai aparecer um caldeirão. Hoje nós estamos aqui com a presença também de um amigo, o pastor. Pastor Jeremias, de Goiabau. Está nos honrando aqui com a visita dele. Está gostando de conhecer, pastor? Demais, é um prazer estar com você. Aí, isso social, não joga uma pedra aqui em nós, né. Não é, não, pastor. É, mas está na perça. Pessoal de casa, eu quero dizer para vocês também, a novidade aí. O pastor Gilberto adquiriu uma máquina da marca Graves. É uma catraca Graves americana. Uma máquina digitalizada, eletrônica, que nós vamos estar introduzindo no nosso curso de lapidação de pedras, já agora, no mês de dezembro. Então, você de casa, não perca tempo, faça a sua inscrição. Vem participar com o pastor Gilberto Gil, do curso de lapidação aqui em São José da Safira, no mês de dezembro, dia 8, 9 e 10 de dezembro, é o nosso curso de lapidação. E você que quer aprender a comprar pedra e vender, dia 24 e 25 de novembro, eu vou estar dando esse curso aqui em São José da Safira. Tem muita gente que quer conhecer pedra, como compra, como que vende, mas ainda não tem condições devido à falta do conhecimento. E eu vou estar dando esse entendimento para vocês aí, no nosso curso agora, no final de ano, tá gente? Aproveita, faça suas inscrições. No curso de compra e venda de pedras, eu ainda tenho quatro vagas. Vão ser 12 vagas, são 12 pessoas, né? Oito pessoas já se inscreveram. Então, a gente tem quatro vagas ainda. E para o curso de lapidação, ainda tem seis vagas. Então, quem tiver interessado, entra em contato. Quem quiser aprender a garimpar com a gente, adquira o nosso DVD Manual do Garimpeiro, para vocês aprenderem como que você vai aprender a garimpar, como você vai aprender a andar aí, seguindo as linhas de pedra preciosas, o nosso Brasil afora, ok? Então, gente, fica aí o meu abraço. Muito obrigado a todos. Compartilha, deixa o seu like. E até a nossa próxima filmagem, se Deus assim nos permitir. E valeu, gente! Agora eu vou fazer um vídeo sobre o funcionamento da máquina. Vamos aqui às regulagens, né? A primeira regulagem que eu vou mostrar, a regulagem 1, é a regulagem aqui da distância do mastro. Essa regulagem aqui é boa por quê? Porque você chega lá para cá, por exemplo, e aqui você coloca ela em 90 graus e encosta aqui no disco e faz a cintura. o rondício, tá bom? Então, essa é a primeira regulagem. E tem gente que gosta de chegar mais para frente, tem gente que gosta de chegar mais para trás, entendeu? Eu gosto de deixar mais ou menos aqui assim. Aí você enrosca aqui, ó. É um parafuso, tá? Se tirar tudo, ele cai lá embaixo da máquina. É só pegar, tá bom? Beleza, essa é a primeira regulagem. A segunda mais importante regulagem que eu vou falar aqui, ó, é a regulagem da altura. Você regula a altura aqui. Desabaixa não. Não, vou mudar. A segunda regulagem importante que você vai fazer é a regulagem do ângulo, quando a máquina for funcionar. Então, por exemplo, aqui. Aqui está com 55,43. Se eu quiser, eu vou colocar para... Ó, 35 graus. 34 graus e 29. Como é que eu fiz isso? Eu venho aqui, ó. Essa regulagem aqui. Isso aqui, ó, é um batente, tá vendo? O botão de baixo, você escolhe o ângulo que quer trabalhar, né? Você afrouxa ele. Ó, vai cair, tá vendo? Afrouxa ele. Escolhe o ângulo que você quer trabalhar e aperta ele, beleza? Aí vamos supor aqui, ó. Que ângulo que ele ficou aqui, ó. 41.43. Ah, não. Mas eu quero 41.80. O ajuste fino dele é aqui, ó. Aqui em cima, tá vendo? Esse aqui chama-se ajuste fino. Por quê? Porque é muito difícil você acertar direitinho o ângulo 41.80 de primeira usando o batente aqui, tá bom? Então, tudo nessa máquina tem um ajuste fino, né? Você escolhe o ângulo e aí depois vai pra ajuste fino. Tá bom? Então, essa daqui é a segunda. Depois que você fez esse daqui, você tá seguindo um planejamento lá, né? Um mapeamento. Você escolheu aqui, aí você vai... É o terceiro ângulo, coisa mais importante, é isso aqui, ó. Você vai chegar no disco, na altura do disco, através dessa regulagem aqui, ó. Tá vendo? Você afrouxa ela e vai descendo, ó. Ela desce até se fazer assim, ó. Vou descer, vai descer, vai descer. Encostei no disco. Encostou no disco? Só encostou. Fechei aqui, tá bom? E onde é que é o ajuste... Ó, chegou perto lá, tá vendo? Não tá nem encostando ainda. Onde é que é o ajuste fino da altura? É aqui, ó. Aí, ó. Eu vou... Aumentando ou diminuindo. Tá vendo? Alguns pontinhos. Até ele baixar lá. Ó. Aí, ó. Aí, agora, aqui ele já tá... Ele já tá... É... Lapidando. Tá bom? O outro ajuste, né? Que é o quarto ajuste, é o ajuste do ângulo mesmo. Então, dependendo do ângulo do seu mapeamento lá, que você tá seguindo, ó. Você vai regular ele aqui, tá? 96. Ele é bem preciso, tá? Esse aqui. Então, você escolheu lá, 96, por exemplo, pra lapidar. Pronto. Ah, mas eu tô forçando aqui e tá comendo mais um lado da faceta do que o outro. Eu tô vendo aqui, ó. Você vem aqui, né? Aí você olha. Ah, não. Tá o lado direito, tá comendo mais do que o esquerdo. Onde é que é o ajuste fino do lado direito e esquerdo? É aqui, ó. Tá vendo aqui? De zero, um, dois. Ele... Quando você gira ele pra esquerda, ele joga a pedra pra esquerda. Quando você gira ele pra direita, ele joga a pedra pra direita. Tá bom? E isso aqui é fácil de ver que você... Você vê ele aqui, ó. Quando você vai fazendo assim, ele vai entortando a pedra lá. Tá? É o ajuste fino. Eu gosto de começar sempre no zero, porque o zero é quando ele tá no meio. Tá bom? Esses são os ajustes que tem que fazer na máquina pra máquina funcionar. Tá? Um abraço. Aí, pessoal. Lamentavelmente, A rede caiu, né? Uma rede. Então, até onde tem a rede guenta, as lâmpadas ficam acesas, né? Mas daí pra dentro, a lâmpada já não acende mais, de uma certa distância. Por isso que queima tanta lâmpada. Todo mês a gente tem que comprar tanta lâmpada. Aí, ó. Tá vendo? Lâmpada queimada. Porque aqui é ponta de linha, né? É a última rede de luz que tem da Semig aqui. Vem até aqui. Então, aqui a gente trabalha com o resto de luz que tem lá da cidade, né? E aí, a luz agora caiu uma fase. Isso é danado pra queimar a bomba. Infelizmente, vou ter que entrar no túnel ali e fazer uns videozinhos lá meio mal feitos, porque... Aí, ó. Já tá ficando escuro aqui pra dentro. Mais lâmpada queimada. Ó, mais outra queimada. É fácil, não. Tem alguma acesa aí pra baixo? Tem, não? Aí não tem nenhuma, né? Então, não adianta nem mostrar. Então, vamos lá pra dentro. Não, eu vou filmar lá na GG1, GG2. Então, tá. Olha aí, pessoal. Daqui a pouco eu faço um video lá dentro. Bom, pessoal. Nós estamos aí fazendo a filmagem pra vocês. Aqui na frente, GG1. Hoje nós vamos com GG2, né? Que é a GG2. E a linha da GG2 tá até bonita, começando a abrir mais. Aí, ó. Olha o volume de água que ela tá soltando aí também. A GG2. E agora, a moça branca. Olha a moça branca aqui, saindo do lado aqui. E vindo pra cá, ó. Deus quiser o sal. Abrindo o sal. Olha o sal aqui na frente, bacana. Tá bem citrinado esse sal. Com a pele de micro. E a linha muito fininha, né? A linha tá passando aqui, ó. Mas assim que ela estabilizar melhor, com certeza, a produção vai chegar aqui, tá? A linha tá legal. Aí, ó. Aqui nesse canto, por exemplo. Olha aí, ó. Já tem a louça, cristal, cativa, balacaxeta. E é isso aí. A linha já tomou conta da frente toda aqui. Embora ela tá fininha. Mas a linha tá bem presente aqui na frente do serviço. A filmagem tá escura, pessoal. Porque hoje teve queda de energia. E a fase que vem aqui pra dentro, lamentavelmente, tá desligada, né? Lá na SEMIG. Então, daqui a pouco, eles devem restabelecer a luz aqui pra gente. Mas é uma benção muito grande poder ter vocês aí, tá? Deixa o like, compartilha, deixa o seu comentário. Nós agora vamos lá pra frente da GG1 e fazer uma filmagem lá pra turma da GG1. Um abraço pro Pastor Gilberto e até a nossa próxima filmagem. Valeu!